Não é novidade que um dos maiores problemas das grandes cidades é o transporte público. E na capital do país não é diferente. Mas como em qualquer outra relação de compra, o passageiro paga e tem direito de exigir qualidade no serviço prestado. Superlotação no transporte público, uma realidade em muitas capitais brasileiras. Nas ruas não é difícil ouvir reclamações sobre atrasos e a falta de ônibus em determinadas linhas. Os principais motivos para que os veículos andem por aí com excesso de passageiros. Acho que está faltando muita organização do pessoal do governo para botar mais ônibus. 80 anos, quase duas horas no ponto do ônibus, esperando o ônibus para ir para casa. É um absurdo a coisa dessa. Um ônibus comum pode levar até 80 passageiros, sentados e em pé. O cálculo feito pelas empresas é com base no Manual da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Seis passageiros em pé por metro quadrado livre. Mas a decisão de entrar ou não em um coletivo superlotado é do passageiro, segundo o Deftrans, empresa que gerencia o transporte público no Distrito Federal. O motorista tem o dever de parar o veículo quando acionado pelo cidadão. É o direito constitucional de ir e vir. A opção de acessar o sistema, de entrar no ônibus, não é do motorista, é do passageiro. A relação entre empresa de ônibus e passageiros é considerada uma relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor garante, no artigo 6º, a adequada e eficaz prestação de serviços públicos. Por isso, é direito do cidadão exigir qualidade no transporte. Esse consumidor pode procurar o PROCON da sua cidade, do seu município, para estar fazendo a reclamação. E esses órgãos vão se dirigir a essa empresa, vão pedir explicações, inclusive orientar contra melhorias. E se não ocorrerem melhorias, as empresas podem ser multadas e até perderem autorização para utilizar ou para fornecer esse serviço. Segundo uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, um em cada quatro brasileiros se desloca de ônibus para as atividades do cotidiano, como ir ao trabalho ou à escola, 25% da população. Recentemente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considerou o transporte uma questão de saúde pública, porque um serviço eficiente diminui o número de carros nas cidades, os índices de poluição, acidentes e inatividade física. O melhor caminho, segundo os órgãos de gerenciamento do transporte coletivo, é fiscalizar as empresas para que prestem o serviço cada vez mais eficiente. O usuário é importante para a gente na identificação mais rápida de determinados problemas, porque o sistema é muito grande, são 1.100 linhas, e quanto mais informação nós tivermos a respeito de problemas que acontecem, mais rapidamente eles são tratados e investigados. Além do PROCON, o passageiro que estiver insatisfeito com o transporte público pode fazer uma reclamação diretamente no site da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O endereço é www.antt.gov.br.